Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos as atividades da página 35 da apostila e também eu enviarei para vocês um documentário que vem como sugestão de atividades, que o nome desse documentário é O Mundo Sem Ninguém, produzido pelo History Channel. Nesse documentário, vai mostrar o que aconteceria com os seres vivos se não existissem mais as plantas. Após assistir o documentário, eu quero que vocês registrem as conclusões que vocês chegaram, não esqueçam de colocar o cabeçalho, a data de hoje e colocar lá conclusões do documentário O Mundo Sem Ninguém. No término da aula, eu quero que vocês enviem as fotos das conclusões do caderno e também da página 35. No exercício número 1 da página 35, diz o seguinte, explique a seguinte afirmação. Se as plantas deixassem de existir em nosso planeta, em pouco tempo, todos os seres vivos teriam sua sobrevivência comprometida. Por que isso iria acontecer? Então, lembrem que as plantas, elas são consideradas autótrofas, ou seja, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Existem alimentos que dependem diretamente das plantas, que são os animais herbívoros. E os carnívoros dependem dos animais herbívoros para sobreviver. Então, sem as plantas, primeiro morreriam os animais herbívoros e depois os carnívoros, porque faltaria alimento. Nós já estudamos em outras unidades sobre as cadeias alimentares, sobre as teias alimentares, que as cadeias alimentares se entrelaçam, ou seja, um ser vivo depende do outro para sobreviver. Então, nesse caso, com a ausência das plantas, iria ocorrer a extinção de todas as espécies, porque um animal depende do outro para sobreviver na cadeia alimentar. E existem aqueles que dependem diretamente das plantas, que são os animais herbívoros. Número 2. A célula vegetal apresenta inúmeros cloroplastos, localizados principalmente em suas partes verdes. Explique a relação dessa organela com a fotossíntese. Então, é nos cloroplastos que existe o pigmento verde, que é chamado de clorofila. E para existir a fotossíntese, é necessário a existência desse pigmento verde, ou seja, a clorofila, é necessário a água e o gás carbônico. Com isso, a planta transforma esse gás carbônico, essa água e, na presença de luz solar, ele transforma em glicose e libera gás oxigênio. Então, os cloroplastos têm a função de realizar o processo da fotossíntese devido a esse pigmento verde que está presente nos cloroplastos. No exercício número 3, diz assim, no quadro abaixo estão os nomes de algumas estruturas presentes em células, que nós chamamos de organelas. Circule apenas as que são exclusivas das células vegetais. Existem várias organelas que nós encontramos tanto na célula animal, quanto na célula vegetal. Porém, existem três organelas que nós encontramos apenas na célula vegetal, que são o vaculo, a parede celular e o cloroplasto. Então, nós vamos circular aqui no exercício número 3, o cloroplasto, que é onde está a clorofila, o pigmento verde, que é responsável pela fotossíntese. A parede celular, que tem função de proteção e de sustentação. E o vaculo de suco celular, que é onde ocorre o armazenamento, a digestão intracelular, o controle do pH, a entrada de água na célula. No número 4, diz assim, sobre a fotossíntese foram feitas as afirmações a seguir. Para que a planta realize a fotossíntese, é necessário a água, oxigênio, luz solar e clorofila. Então, o que está errado nessa frase? Que não é necessário o oxigênio, é necessário o gás carbônico. Então, para que ocorra a fotossíntese, é necessário a água, luz solar, a clorofila que está presente nos cloroplastos, que é o pigmento verde, e o gás carbônico. Com isso, a planta produz, através de uma reação química que ocorre, produz gás carbônico e glicose. Então, aqui eu quero que vocês risquem a palavra oxigênio e coloquem aqui gás carbônico. Então, o item 1 é falso. Item 2. O alimento da planta é produzido na forma de glicose, por exemplo? Correto. Esse alimento que a planta produz é chamado de glicose. Item 3. A clorofila se encontra solta entre as células vegetais? Falso. A clorofila se encontra dentro do cloroplasto. Nós dizemos que no cloroplasto está a clorofila. Portanto, aqui a única alternativa correta é o item 2. Nós vamos marcar aqui a letra B. Exercício 5. As florestas regulam o nível de carbono atmosférico. Por quê? Porque lembre-se que durante a fotossíntese, a planta necessita do gás carbônico. Ela retira o gás carbônico e ela devolve para a atmosfera o gás oxigênio. Então, ele diz assim. Pois agem de duas formas. Um, elas retiram o carbono da atmosfera. Dois, elas mantêm grande parte do carbono nos seus troncos, folhas e raízes. Armazenando o carbono na sua estrutura, as plantas não deixam que esse carbono fique diluído na atmosfera, exercendo um aumento na temperatura, pois o aumento de dióxido de carbono está associado à intensificação do efeito estufa. Sobre o assunto, responda as questões a seguir. Letra A. De que maneira as plantas retiram o carbono da atmosfera? Então, como que é feito essa retirada? Através do processo da fotossíntese. Então, lembre que as plantas retiram o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e devolvem o gás oxigênio. Então, até no item anterior aqui, no exercício 4, tem o que a planta necessita para o processo da fotossíntese, com exceção do oxigênio. Então, ela precisa de água, de gás carbônico, de luz solar e de clorofila. Na letra B, diz o seguinte, o que você pode fazer para que as florestas continuem exercendo a sua função de sequestradoras de carbono, ou seja, de retiradas de carbono? Então, a nossa função é a de preservação das florestas. Então, nós vamos colocar aqui na letra B, preservar as florestas, não fazer desmatamento, não fazer queimadas. Dessa forma, nós estaremos preservando essas florestas que sequestram esse gás carbônico presente na atmosfera e devolvem o gás oxigênio. Lembrando que as algas marinhas são as principais fornecedoras de gás oxigênio para o planeta. Lembrem que elas produzem 55% do oxigênio presente no planeta. Mas as plantas, sem dúvida, dão a sua contribuição, também reduzem essa quantidade de carbono. Agora, eu quero que vocês assistam o documentário e enviem tanto as conclusões da página 35 quanto as conclusões do documentário. Um grande beijo e até a nossa próxima aula!